Um grupo de pesquisadores da UFSM reuniu em uma plataforma online dados que possibilitam analisar o comportamento da pandemia do novo coronavírus em Santa Maria, nos municípios da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde e nos campi da UFSM em Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul e Palmeira das Missões. As informações ajudam o poder público na tomada de decisões para o combate à Covid-19. O grupo do observatório é composto por diversos setores da universidade. A gente tem um envolvimento em torno de quatro centros de ensino, de nove departamentos e um apoio importantíssimo do Centro de Processamento de Dados para desenvolvimento do site do observatório disponibilizado para a população. Além disto, contamos também com o apoio de trabalhadores e gestores da 4ª Coordenadoria Regional da Saúde, da 10ª Coordenadoria Regional da Saúde e também do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. As informações disponíveis são de casos confirmados, casos suspeitos, óbitos, número de leitos de UTI, ventiladores disponíveis. E para Santa Maria temos informações mais detalhadas a respeito do sexo, da faixa etária, informações por bairro, por região administrativa. O observatório reafirma a importância que a universidade tem nas nossas vidas, sobretudo nesse contexto que estamos vivendo, reforçando a importância do conhecimento científico. Se nós temos aqui na universidade corpo docente, técnico administrativo, capazes e habilidosos para produzir um enfrentamento dessa epidemia, nós então devemos direcionar todos esses nossos esforços para a produção dessas informações. O observatório é constantemente atualizado desde o início de abril e utiliza como fontes a Universidade de Johns Hopkins dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e também as informações da Vigilância Epidemiológica de Santa Maria. A expectativa é de que o observatório possa ampliar o número de cidades mapeadas e com isso, contabilizar uma área de abrangência com mais de um milhão de pessoas. Através de pesquisas e acompanhamento populacional, conseguiremos compreender com nível de detalhamento maior a epidemia da Covid-19, desde seu nível genético, imunológico, epidemiológico, geográfico e sociológico. As ações do observatório vão além do painel de informações disponibilizado no site, mas também servem de apoio aos profissionais e trabalhadores de saúde e também na pesquisa aplicada à produção de conhecimento científico.